Sasha Meneghel e o namorado, o ator Bruno Montalioni, que está no ar em outro lado do paraíso, da Globo, chegaram juntos ao festival Lola Palosa, que acontece neste fim de semana, em São Paulo. Inicialmente, a filha de Xuxa ficou muda ao ser abordada por profissionais da imprensa e logo foi salva pela assessora, que não permitiu a entrevista de jeito nenhum em seguida, Bruno Montalioni fez um sinal de apelo com as mãos, como se estivesse implorando, aos jornalistas, por favor, deixem eu curtir a minha namorada. Pediu ele, gentilmente. O casal foi bastante assediado durante todo o tempo em que esteve no espaço VIP de um camarote, mas depois ambos resolveram ir a um local mais reservado. Os pombinhos anunciaram o início do namoro em dezembro do ano passado, durante uma viagem de férias a São Miguel do Gostoso, RN. O relacionamento teve a aprovação de Xuxa Meneghel desde então, o casal tem convivido com o relacionamento à distância, já que ela mora em Nova York. onde estuda, e ele no Rio de Janeiro, onde trabalha.